É o fim de todas as incertezas e dúvidas que pairavam sobre a continuidade ou não do técnico ganhador e, quiçá, revolucionário do futebol moçambicano a nível da Seleção A de Futebol, ao lado pelos resultados e exibições bem conseguidos nos últimos tempos. O Selecionador Nacional de Futebol, Francisco Conte, continuará no comando técnico da Seleção Nacional de Futebol, Os Mambas, até 31 de janeiro de 2026. A informação foi esta quinta-feira anunciada e pela Federação Pesambicana de Futebol em comunicado de imprensa, onde confirma a renovação do contrato com o técnico, reafirmando o compromisso de qualificar a Seleção e para o Campeonato Africano das Nações Cannes 2025 e para o Campeonato do Mundo da FIFA 2026. O acordo é anunciado numa altura em que o Timoneiro dos Mambas deverá anunciar a convocatória final e para a dupla jornada qualificativa ao Campeonato de Marrocos 2025 em frente ao Mali e Guiné-Bissau. Os Mambas deslocam-se a Bamako para defrontar a Seleção do Mali numa partida agendada para o próximo dia 6 de setembro e pelas 21 horas. E pela segunda jornada, Moçambique recebe a sua congelada Guiné-Bissau, partida marcada para as 15 horas do dia 10 de setembro no Estado Nacional dos Inventos. De recordar que Moçambique está inserido no grupo I, juntamente com as seleções de Mali, Guiné-Bissau e Iswatini.